A nossa reportagem está na BR-135, na saída do município de São Mateus. Por aqui, o perigo é existente para os motociclistas, motoristas de carro de passeio e caminhões. Uma cratera se informou por conta, é claro, do inverno. Mas que por falta de manutenção, o perigo para quem trafega pela BR-135, principalmente para quem sai do município de São Mateus, sentindo a capital São Luís, está enfrentando um problemão. Tiora ou outra, que quando se tem veículo nas duas mãos, o perigo é ainda maior, porque não tem para onde desviar e quem se depara com este buraco, acaba tendo que, muitas das vezes, encarar sérios problemas mecânicos, devido ao forte impacto que está sofrendo os seus veículos por conta deste buraco. Por aqui, o perigo é em dose dupla. Olha só essas imagens. Animais soltos às margens da BR, de hora ou outra, ocasiona acidentes pela cidade, também aqui às margens da rodovia. São motoristas que estão tendo as suas vidas colocadas em risco por conta, tanto de animais, quanto também desses buracos. E aqui nesse trecho especial, segundo o relato de muitos motoristas, alguns acidentes, por pouco, não acontecem. Alguns carros são jogados para fora da pista, outros em meio à água. E a profundidade, os detalhes acabam não aparecendo por conta da água. Mas que você que vai de São Mateus à capital, muito cuidado aqui nesse trecho, próximo a esse posto de combustível, o perigo. E também muito cuidado, viu, porque animais estão soltos por toda essa rodovia que corta a cidade de São Mateus.